Oi? Pode mandar um beijo pras rodetes? Rodete, não enchei. Todo o pé é um safado. Ei, todo o banho de pavaneta. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Juliette, esquenta. Aalandrinha que tá aí de plantão, não dá pra ver não, gente, ó. Não vai dar pra ver o que vocês estão procurando, não. Aí, ó. Não dá pra ver, tá tudo certo. Gente, vocês tomam, tipo. Sabe o que é gostar, Luizu? Tem, sem paquera. Sem paquera, a gente se enchei com a foto. Não, pode ter, mas sem estipar, entendeu? Estipar que nem maluco. Deixa eu pegar todo mundo. Isso aí, tá livre. Bora. Nossa, feliz aniversário, um cheiro. Pois eu enchei com você, viu, Lu? A gente se enchei com a safa um milhão. Um milhão e meio e outros milhões. Não, não é? 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 E vai rolar de tudo hoje lá no programa com o Danilo Gentili. Tem nós cantando, tem Israel de peruca, tem Israel de barriga de fora. O que mais? Dançando. Tem dançando, passeim. Mais ou menos isso aqui. Assista também os nossos outros vídeos, esses que estão passando agora na sua telinha, porque a gente posta toda hora e todo momento. Então, vem conferir os nossos vídeos, que tem vários vídeos legais. E não esqueça de deixar aquele super like. E aí E aí Obrigado.